E a abordagem social, além da casa social, que são os dispositivos que as pessoas em situação de rua normalmente mais necessitam. Então nós estamos nesse momento fazendo acolhimento, fazendo monitoramento e fazendo encaminhamento das pessoas para os dispositivos corretos, para onde elas devem ser acolhidas. Porque, por exemplo, a casa acolhedora é uma casa que recebe essas pessoas em situação de rua. Lá nós oferecemos as infecções, as pessoas podem passar a noite. Temos profissionais que são treinados para receber essas pessoas, para a gente poder resgatar vínculos familiares, fazer os encaminhamentos corretos. Então é exatamente isso que a gente está fazendo nesse momento, considerando que o Correto é um patrimônio público e eles não podem permanecer nesse local. Então essa ação inicialmente é uma ação educativa, posteriormente a saída deles vai ter a limpeza com a equipe do Rio de Janeiro. Outras equipes vão entrar em ação para a gente poder fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Secretária, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Mulher. Obrigada e bom dia a todos. Bem, Paulo, a gente conversa agora com o prefeito Grego, que pessoalmente veio acompanhar também esse trabalho. Prefeito, bom dia e parabéns pela atitude. Bom dia. Na verdade, eu agradeço a todas as equipes que estão trabalhando em conjunto. Equipe de desenvolvimento social, equipe da saúde, apoio da polícia militar. Enfim, o nosso objetivo é não só restabelecer a ordem e a retomada de um patrimônio público como o Correto, mas, além disso, oferecer condições adequadas para as pessoas que estão em situação de rua. Com muito humanismo, com muito carinho, com muito respeito às condições de cada um. Mas fica aqui, eu aproveito esse canal de comunicação para fazer um pedido à sociedade. que entenda que a melhor maneira de ajudar essas pessoas é encaminhando essas pessoas para as entidades que apoiam, para as entidades que estão preparadas para acolhê-las. E não dando esmola, dando quentinha, trazendo refeições. Porque isso, no fundo, no fundo, acaba estimulando essas pessoas a permanecerem nessa situação de vulnerabilidade. Então, é muito importante que a sociedade tenha essa compreensão. As igrejas estão engajadas na promoção do ser humano. As entidades como um todo, a defensoria pública, o judiciário. Então, nós precisamos ter um trabalho em conjunto. Senão, tudo isso que a gente está fazendo hoje, acabará se repetindo amanhã, semana que vem. É importante que a população entenda. Nós temos imóveis, nós temos espaços adequados para acolher e tratar essas pessoas dentro das necessidades que elas têm. Muito obrigado por essa oportunidade.